O suicídio e a loucura. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo o faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero, é evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. O mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura e que podemos chamar de inconscientes, é certo que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não vir um termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade do seu saber para quererem provar aos ouvintes ou aos leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? Que poderiam dizer para afastá-los dessa ideia? Que compensação poderão oferecer-lhes? Que esperanças poderão propor-lhes? Nada além do nada. De onde é forçoso concluir? Que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale atirar-se logo a ele do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. E os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí, a paciência e a resignação, que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda, a esse respeito, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem apreviar a sua vida. Entre os suicidas, o sofrimento temporário em lugar do eterno, nem por isso é menos terrível. E sua natureza dá o que pensar a quem quer que seja tentado a deixar este mundo antes da ordem de Deus. O Espírita tem, portanto, para opor à ideia do suicídio, muitas razões. A certeza de uma vida futura, na qual sabe que será tanto mais feliz, quanto mais infeliz e mais resignado houver sido na Terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava. Que foge de um mal para cair noutro ainda pior, mais demorado e mais terrível. Que se engana ao pensar, ao se matar, que irá mais depressa para o céu. Que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição que lá espera encontrar. De tudo isso, resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável. E podemos concluir que, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita, sob o ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma conduz a ele, enquanto a lógica de outra o evita. O que é confirmado pela experiência.